Olá, minha gente! A Ops Telecom está inaugurando mais uma loja aqui na cidade de Aratiaca e é lógico, não poderíamos deixar de vir conhecer o que está acontecendo aqui no bairro de Baixa Grande, bem na Avenida Expedicionários Brasileiros, uma loja bem divertida do povo daqui, mas lógico, você já sabe dos produtos da Ops Telecom. Primeira coisa, fibra ótica de qualidade, TV em HD. E você ainda tem o Canal 10 aqui da TV Ops, por onde a gente se vê diariamente com as informações de tudo que acontece no agresso de Anagoas. Mas o nosso objetivo aqui é falar com quem entende do assunto. Estamos com a consultora de vendas aqui da Ops Telecom, que é a Tayanara, que vai nos contar quais as vantagens que você aqui que reside na região do Baixa Grande terá a partir de hoje com a inauguração dessa loja aqui na Baixa Grande. A partir de hoje, nossos clientes vão ter a prioridade de vir até a Baixa Grande, exatamente, poder fazer pagamento, fazer o seu atendimento, vai ser ótimo. E os nossos planos são a TV, tem 20 megas de internet, mais 74 canais, entendeu? Todos em HD, para os clientes sentirem bem confortáveis, ficar satisfeitos com a Ops Telecom, certo? O serviço da gente aqui é bem eficiente. A gente está aqui trabalhando, fazendo todo o trabalho para o melhor do cliente, certo? Então, vocês podem vir aqui, é aberta de 8h a meio-dia e de 2h às 16h. Ok? E eu sou a consultora Tayanara, qualquer dúvida, pode entrar em contato. Tayanara, agora você falou de uma coisa importante. É uma super promoção. Você tem 20 megas de internet, 74 canais, dos quais 47 em HD. Quanto custa tudo isso? É muito dinheiro? É nada, é pouquíssimo. É apenas 80 reais mensal. Só isso? Só isso. Quer dizer, tudo isso, ou somente esse valor? Tudo isso por esse valor. É ótimo, cliente. Pode vir. Você não vai ficar desejado, você vai adorar. Então, aproveita e convida aí todo o povo que mora aqui na Rebondeza, para vir fazer seus pagamentos e fazer as suas aquisições de novas ligações e demandas da Ops Telecom, a ti mesmo no escritório da Baixa Grande. Então, clientes, podem vir, fica à vontade. A Ops Telecom está aqui para vocês, podem vir fazer seu pagamento aqui, certo? Então, as meninas estão aqui para dar um bom atendimento para vocês, fazer seu pagamento, certo? Vocês podem vir aqui também, contratar a sua internet com TV, sua internet também a gente tem, é na fibra óbrica, então vocês vão ficar bem satisfeitos. E aí, a Ops Telecom tem toda essa preocupação de oferecer essa comunidade para você aqui da região. Mas lembrando de uma coisa muito importante, é que a TV Ops Canal 10, que é genuinamente arapiraquense, mostra todos os dias o que acontece aqui na nossa cidade, através do Cidade em Foco, através do Ops Notícias, e como você fica sabendo de tudo isso. É muito simples, é só vir aqui à nossa loja, contratar os serviços da Ops Telecom, certo? Ou seja, a internet e a TV por assinatura, preço promocional que está sensacional, e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na região agresta do estado de Alagoas. Vem com a gente, vem com a Ops Telecom!